Opa! Fala! Tudo tranquilo, Romar Monster Hunter! Esse é o Freedom, Unite, Unity, Unity, enfim. Vou até uma caçadazinha, um monstro diferente pra ver se desperta o interesse aí da galera. Bom, eu abri uma live stream um dia desses aí atrás. E o pessoal me falou aqui sobre as missões aqui, single player no caso. Eu tava fazendo as mais difíceis lá sem saber. Eu deixei de fazer então a caçadazinha aqui. Vamos fazer esse Kezu, antes de Kezu, logo no começo ali do level 3, ó. Level 3 estrelas. Vamos lá! Eu fiz na live stream de espada e escudo, né? Aqui eu coloquei essa katana muito doida aí, ó. Era o Katana Grace. E aí meus equipamentos aí. Dá pra ver aqui as habilidades. Tá aí as habilidades. Vida, ataque e o Sharpening. Mais 20 na vida ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tá aí. Quando entra a primeira vez, ele dá aquela cena. Aparece a cena dele na apresentação do monstro. Agora, na segunda vez, eu acho que ele aparece ali. Igual aparece lá dentro do Guild Hall, quando você pega a missão lá. Ah, eu tô sem... Mega pote. Eu tenho que fazer. Tenho que fazer. Vou botar o paintball aqui, muito doido. Eu acho que ele aparece aqui na entrada. Acho que ele vem pra cá. Olha ele chegando aí. Olha que beleza, que beleza. Ele vem pra cá mesmo. Será que é a primeira vez que tem que correr atrás dele lá? Porque é, tipo, a apresentação dele, né? Cara, eu vou chegar chegando aqui. De espada e escudo, matei bem facinho, né, cara? Justamente porque você vem aqui, bate e sai. Porque a espada e escudo, ela é bem... A mobilidade é excelente, né? Já aqui, cara, eu vou ter que usar aquele golpe. Esse golpe aqui, porque se... Porque se não, meu irmão, o bicho vai comer meu talbo ali toda hora. Sai, 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 sai. Aí. Não dá tempo de sair com esquiva, cara. Porrada nele. Aí, faz o golpe. Olha lá. Aí, pronto. Aí, matou ele. De espada e escudo é... É, é. Eu acho melhor. Que ela tem a mobilidade melhor. Se você fica batendo nas perninhas dele ali, ele cai. Aí, então vai ficar girando esse rabo aí. Vamos ver se ele... Tem um golpe que ele abre bastante, velho. O bicho tá pulando, balé, baga. Meu irmão, é só isso, monstro. Tem oito... Não tem muito o que fazer, não. Olha lá. Bora que carregar ali. Onde é que eu conseguir carregar a katana vai ficar melhor. Pera aí. Dá um... Dá um tempo. Aí, carregou. Eu só tava fazendo só essa bosta aí, velho. É a paciência. Olha aí. Ela é a base da paciência. Caiu, caiu, caiu. Agora vou descarregar ali a katana pra ver. De novo. Nossa, eu pensei que ia pegar. Ai, meu Deus do céu. Vai me acertar. Deu tempo de eu sair. Deu tempo de eu sair. Toma na cara. Tem que afiar, tem que afiar, tem que afiar. Aí, se esse golpe é bom pra punir ele. Pronto, já afiei. Porque aqui é mestre afiador. Amolador de arma. Aí. Pegou no rabicó ali, velho. Não pode abusar muito, né, velho. Porque... Se abusar o bicho. É, se duvidar vai ser até mais rápido que a Spadence. Se bem que... Na live eu fiz naquela... Na Guildhall, né. Aí, eu. Toma na... Na tabi, hein. Gritou, gritou. Ficou nervoso? Não, ainda não ficou nervoso. É, é só sair, velho. Esse golpe da katana é muito bom. Se não tivesse esse golpe aí, cara... Vai ser uma parada meio esquisita. Vamos punir ele aqui. Cara, eu tô usando direto. E outros monstros também. Esse mesmo golpe aí. É a melhor coisa que tem, velho. Bate e sai. Bate e sai. Tomei uma rabada na cara. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Cara, mas esse rabo dele também. Ou o cutuco de rabo. Mas ele... Enche o saco. Vou comer a porção aqui de... De... De precaução. Aí. Já tá bom. Já tá bom. Yes. Não vou na... Não vou... É. Não vai, cara. Não vou. Não vou bater de novo. Porque... O bicho vai me pegar ali. Não. Não vou afiar não. Não vou afiar não. Aqui. Nesse jogo. Tem que ter a certeza de que... Você não vai tomar um counter ali. Porque as animações são bem lentas. Vou embora. Vamos ver pra onde é que ele vai. Ele vai pro 3 já. Tá morrendo. O mapa voltou. Voltou. Bom. Dizendo ali que ele tá indo pro 3. Vamos atrás dele lá. Na verdade não. Na verdade... Pro 5. Não é assim. Porque ele não vai parar ali, né? No 5, velho. Ele vai lá pra cima, eu acho. Vai lá pra cima. Ai, tá chegando. Tá chegando. Nossa, tem esses bichos que vão ficar pentelhando aqui, hein? Já vou tirar eles aqui. Cara, eu vou jogar um outro paintball aqui. Porque... Tem uma cacetada aqui. Pra não perder ele de vista. Abusei, abusei. Bicho, é muito esquisito, velho. Ai, ué. Serra o palá. Escotoco aí, velho. Ó, ficou com raivinha. Ficou com raivinha. Caiu. Caiu. Ih, de novo. Ai, fudeu, fudeu. Abusei. Olho grande. Olho grande. Acontece isso aí, ó. Eu não vou nem me curar, não. Não precisa, não. Olho grande é isso aí, ó. Bicho ficou com raivinha. Ficou com raivinha. O óbito é iminente. De novo. Ai. Tá, cara. É... Vai abusar. É isso aí. Esse é o preço. Paga o preço. Acho que esse é o único golpe mesmo que... É perigoso. É perigoso. Eu tenho um pau nele. Pera aí, uma vez eu tenho aqui. Eu tenho. De novo, cara. Vai bora. Vamos comer aqui Acabou com as rações que eu tinha, né? Caraca Bom Será que ele vai pro 8 mesmo? Nunca vai, ele nunca para Olha lá, indo embora Parece que ele estacionou aqui mesmo Tirar esse rapaz aqui De novo, ficou com raiva? Ah, ele tá morrendo Isso aqui foi a dica que me passaram na live stream Quando ele para assim é porque ele tá morrendo Vai lá pro 3 Vou capturar não Vou capturar não Eu vou capturar não Vamos O 3 Vamos por aqui Olha lá Tá dormindo Tá bebendo Tá bebendo Deixa eu tirar esse rapaz daqui Ah, meu irmão Vai ser foder Já vou chegar chegando ele aqui Na cara dele aqui, ó Bicho, eu não vi nem se bater Fodeu, pegou Esses bichos pequenos Atrapalha Meu Deus do céu Como atrapalha Vamos curar Vamos curar Porque senão, meu irmão Próxima porrada que ele me acertar ali Isso, mata esses filhos de uma rapariga aí Ele tá Aí, gritou Vamo 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 punir, vamo punir Fodeu Aí, caralho Que sorte da porra Foi sorte, velho Ah Mas essa não foi sorte Aquela foi Eu derrubei ele na hora H ali Ainda tem espaço Pra me desmaiar aqui Se eu vacilar Fodeu Acabou, foi tudo Agora Morre logo, bicho Eu acho mais fácil Esquadra e escudo, cara Mas é questão de costume também, né É isso aí É isso aí É isso aí Não vem nada para variar, né? Moço de moço, e a grana. E ele atualizou ali, é o mais grande, peguei o mais grande. Então tá aí, a galera falou, pô, coloca aí um esquema do freedom também, né? Pô, aí eu fui matar ele na live stream aqui, daqui no Guildhall, vai 10 anos para dar porrada nele. Mais uma vez aí os equipamentos, ó. É a segunda katana, essa daqui, pelo menos é que habilitou para mim fazer. Eu tô usando isso aqui porque eu fiquei com preguiça de quebrar a cabeça do bicho, tem que quebrar a cabeça dele, né? Para poder aparecer o resto da armadura, ó. Aí eu botei essas daqui que aumenta a vida do mesmo jeito aqui, ó. Cadê? Aumenta a vida do ataque, aí eu ainda botei as joias ali, ó. Ainda sobrou buraco para botar mais joias, só que... Tem que fazer as joias. Tem que fazer as joias. Ali. O que eu tenho aqui disponível é as nível 3. Tem esse... Yang, Kutu, Kutu Kutu, Iodrome, que eu ainda não fiz. Essa aqui eu já lutei contra. Acho que é o macaco, né? O gorila. Esse... Blue Yon Kutu Kutu, Kutu, Iodrome, Gipseiros e Plesiote. Esse daqui, o nego fala que ele é... Ele é meio bugado, né? Esse eu já matei. O Diamond Pickles também já matei. E esse Kison. Então tá aí. Valeu mesmo, galera. Fica uma caçadazinha diferente, né? Diferente entre aspas, né? Monster Hunter é o olho. Beleza? Um abração para vocês aí e... Falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri